Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor O Santa Cruz venceu o River por 1 a 0 Vamos acompanhar o gol aí do Santinha Antes de assistir o vídeo peço para quem não for inscrito aqui no canal Que se inscreva e não esqueça de acionar o sininho Para você receber novos vídeos Vamos ao vídeo Com esse golaço de Paulinho A bola até furou a rede O Santa Cruz está classificado e vai jogar contra o Confiança no dia 25 Se o jogo terminar empatado a disputa será por pênalti Caso o Santa Cruz vença o adversário do Santa Cruz sairá do confronto entre Bahia e Botafogo da Paraíba Após o jogo vamos escutar o áudio do técnico Itamar Schuller Falando sobre essa vitória do Santa Cruz que foi muito importante E rendeu para os confronto do Santa Cruz 300 mil reais Entrevista coletiva professor Itamar Schuller A primeira pergunta professor é de Ricardo Luiz da Rádio CBN O time conseguiu ter o controle da bola na maioria da partida Mas sem tanta efetividade na criação de jogadas até os últimos minutos O que faltou para ser mais incisivo no ataque? O que faltou é nós ter um campo melhor A bola não vai, a bola não rola com dificuldade Você faz um lançamento longo, ela para Você vai tocar uma bola curta Você tem que tocar com mais força Então o campo prejudicou muito A atuação das duas equipes E principalmente a nossa que é uma equipe de toque de bola Então isso dificulta muito Prejudica muito E foi muito importante nós termos vindo antes Para fazer um reconhecimento De poder olhar a luz, o fator luz, o fator campo Então foi importante essa vinda antes aqui Para você saber o que a gente ia passar E passamos por essa adversidade que foi grande Não foi pouca E conseguimos uma vitória De suma importância Uma vitória que representa uma classificação na Copa do Nordeste E mais uma vitória E mais uma classificação do Santa Cruz Importante isso Sérgio Sales, lance esportivo Pernambuco Como o senhor avalia o desempenho tático da equipe Na partida de hoje? Nós mudamos a equipe onde foi necessário Mantivemos a nossa linha Mantivemos os nossos dois volantes Tanto o André como o Paulinho Mas a partir daí a gente teve que Foi necessário fazer algumas mudanças A gente tivemos infelizmente Um problema com o Vitor Rangel Que tivemos que liberá-lo E ele está mais do que certo Em ir para casa O filho dele, recém-nascido Passando por uma operação Então tivemos que liberá-lo Ele não tinha a mínima condição psicológica De estar aqui Depois nós tínhamos a ausência do Didira Que também é uma peça importante Nós tínhamos a ausência do Potiguar Que vinha treinando bem Fazendo bons treinamentos Nós tivemos um cuidado muito grande Num expor desde o início o Jeremias Porque vinha um jogador Que tinha ficado fora alguns dias Com dor na adutora Então a gente teve esse cuidado também Um jogador que não podia iniciar o jogo Num campo pesado como estava hoje E nós usamos aquilo que o Santa Cruz tem hoje Jogadores que estavam mais habituados Já conheciam mais aquilo que a gente faz Dentro de campo Demos novamente oportunidade aos meninos Oriundos da base Como foi com o Patrick Como foi com o Maicon E assim foi E depois os demais Foram entrando Aqueles que estão chegando Que estão se ambientando Como a gente colocou depois o Cleiton Depois o Jeremias Depois colocamos também o Alegre Então a gente foi fazendo as trocas E colocando esses atletas Conforme eles estão chegando Eles vão se ambientando Então eles vão crescendo junto Com os demais Com o grupo E parabenizar todos Pela luta Pelo empenho Nós jogamos contra uma equipe Que como eu disse anteriormente Alvaro A equipe Alguns Que não conhecem do futebol Comentavam Não, mas o River Não, não existe isso É que as pessoas Têm que comentar o futebol Quem conhece do futebol Não é se sair comentando Você pegou um River Numa equipe Que o treinador Teve a inteligência De contratar Os dois zagueiros Que atuavam juntos Na Paraíba Trouxe os volantes Que atuavam juntos Que já se conheciam O ataque permaneceu Alguns jogadores Então eles tinham Um grupo treinando Trouxeram outros Que já se conheciam Então uma equipe Que teve 11 dias Também para se preparar Ficou treinando Somente para esse jogo Então, poxa É um adversário Jogadores experientes Ele foi colocar Dois jogadores Que vêm da base No final do jogo Os outros Todos jogadores experientes Então for somar A média de idade da equipe Dá quase 30 anos Então é uma equipe experiente Então não é assim Ah, vai jogar Quando está morto Ninguém está morto Eles tinham mais Uma gratificação De equipes Que equipes deram Para o River Isso o próprio atleta Deles disse Para tirar o Santa Cruz Então você não joga Contra ninguém Você está jogando Contra jogadores Que já jogaram A Série A do brasileiro Série B de brasileiro Então não é Alguém comentar isso Ah, que o time Está morto Isso não existe E eles se prepararam Para esse jogo Nós fizemos o gol No momento O Paulinho já vinha Nos treinos Fazendo esse gol Que é muito importante Chutando de fora da área E depois nós tivemos A posse de bola Tentando tocar a bola Criamos outras oportunidades Que faltou um pouquinho Mais de tranquilidade Na hora de finalizar Mas a equipe A não ser na bola parada Não correu grandes riscos E está de parabéns Todo o elenco Todo o grupo Todos que fazem parte Do Santa Cruz Próxima pergunta É de Camila Souza Do Diário de Pernambuco Já projetando O duelo contra o Confiança Pelas quartas de final O senhor acredita Que o Santa Cruz Tem mais chances De passar para uma semifinal Justamente por não se tratar De um adversário favorito Na competição? Olha, eu acho que esse Nós temos que olhar Para um É outro questionamento Que eu faço Por que o Confiança Não é favorito? Ah, porque subiu agora Da C para B Pô, é uma equipe Que tem jogadores Lá de Série A O treinador É um treinador Que trabalhou na Série B Que estava no Curitiba Depois no Paranaclube Jogadores que já jogaram A Jogadores que já jogaram A Série B É uma equipe Que está em crescimento Está em franco Crescimento Como o ano passado Foi o Cuiabá O Cuiabá subiu Que ninguém acreditava Subiu E fez um grande campeonato Da Série B E está aí agora Brigando para a Série A A mesma coisa É a confiança Então o favoritismo Você não pode olhar A cor da camisa Ah, vou olhar a camisa Eu sou o favorito Se fosse olhar assim Tinha algumas equipes Com camisa muito forte Que ficaram fora O favoritismo É ali dentro do campo É Você dentro do campo Fazer Está concentrado Está determinado De você lembrar Que você entrar Para dentro de campo E só a camisa Vai ganhar o jogo Não vai Quem vai ganhar O jogo É quem veste a camisa É aquele que trabalha Que se prepara O jogo não se ganha Em 90 minutos Aquele que se prepara Antes Que planeja Por exemplo Agora acabou o jogo Nós já estamos planejando Nós vamos ter que viajar Vamos chegar de madrugada Lá em Salvador Temos que dormir E recuperar os atletas Para amanhã Poder realizar um treino Mas agora Já a gente ficou sabendo Acho que você também Sete horas da manhã Tem outro exame Novamente de sangue Nós não podemos chegar A cinco E fazer um exame A sete Já temos que mudar isso Então o presidente Já está tomando As decisões para isso Então tudo é planejamento Se ganha um jogo Planejando Se organizando E assim tem sido Santa Cruz E vamos pegar Uma grande equipe Que é o Confiança Uma equipe que buscou A sua classificação Com méritos E nós vamos nos preparar Santa Cruz vai se preparar Da melhor maneira possível Tentar recuperar Todos os atletas Porque esse jogo Hoje foi muito mais Desgastante do que os outros Que jogaram em campos bons Vocês estiveram aqui E viram Então nós temos que Recuperar os atletas Para que a gente possa Estar inteiro Para jogar essa partida Que leva a uma semifinal Felipe Farias Jornal do Comércio Classificação assegurada Agora o Santa Cruz Já tem a equipe Do Confiança pela frente Tem como mudar Alguma coisa no time Melhorar algo Até sábado Para mais uma decisão Olha A grande melhoria Se dá no trabalho Mostrando para os atletas Aquilo que nós erramos Como a gente mostrou O último jogo Santa Cruz Contra o esporte A gente foi muito bem Em algumas coisas Outras precisamos melhorar E isso nós analisamos Aqui mesmo No hotel Com o grupo de atletas E no treino Que a gente teve A gente tentou Corrigir algumas coisas Mas hoje Realmente Não é Não é Nenhuma Novidade O gramado É realmente muito pesado Muito difícil de jogar E os atletas Se desgastaram bastante Então o que a gente Pode melhorar A gente vai mostrar No vídeo Para eles O que a gente pode melhorar Procurar treinar isso Nos dias que nós Vamos poder treinar E é uma evolução E isso também parte De a gente ter Como você Como o mesmo disso Nós termos também As peças de reposição Que às vezes Você não tem Por exemplo Hoje Você não tem um Didira Você dificilmente Você tem um meia Cada característica dele Você às vezes Perde um jogador de frente Você não tem um jogador Daquela posição Agora que estão chegando Chegou o Cleiton Que está se adaptando O próprio O próprio Alegre Que ainda precisa Crescer mais Também E nós precisamos Nós já conversamos Com a direção Nós precisamos De algumas peças Também Para ajudar o elenco Não é que o elenco O elenco Não seja bom Eles estão de parabéns Eu tenho orgulho De ser treinador Desse grupo Só que eles precisam De jogadores Para que a gente Não tenha justamente Que às vezes expor Às vezes ter que mudar E a gente está dando oportunidade Agora cabe também A cada um Segurar a sua oportunidade Que está tendo E não para depois Ter alguma reclamação Poxa, eu não tive chance Estão tendo todos E os novos Então a gente tem dado Oportunidade também A todos eles Como hoje novamente Hoje nós Nós tivemos Nós tivemos aí Novamente Cinco jogadores Olhando de base O Maico O André O Vindo também Contando assim O Jeremias Também o Patrick Também o Maico Félix Então E tivemos com mais Jogadores à disposição No banco Também Oriando da base Então Todos eles Têm sido oportunidade E Quanto mais Nós tivermos opções Com qualidade Melhor também Vai ser para esses atletas Que vão poder Cada vez também Crescer mais Junto com Com esse elenco Muito bom Que o Santa Cruz tem Que é um grupo Muito unido E um grupo Que Deus tem Cuidado de nós A qual nós somos Muito gratos por tudo Alexandre Ricardo Do site Coral Net Como o senhor vê O Santa Cruz Entrando no mata-mata Da Copa No Nordeste Com equipes Qualificadas Brigando pelo título Olha eu vejo O Santa Cruz Entrando na competição Da mesma maneira Que vem trabalhando Até agora Jogando contra equipes Com muita qualidade Muito qualificadas Nós temos um campeonato Pernambucano Que é muito difícil Né Nós temos um campeonato Pernambucano Que é muito difícil É muito difícil Você jogar Com a dupla da capital Como nós tivemos Clássico Com Náutico Com esporte É muito difícil Jogar com os clubes Do interior Salgueiro Central Enfim todos afogados É difícil É um campeonato Muito difícil Tanto é que Os clubes de série A Vieram jogar No interior de Pernambuco E tiveram uma dificuldade Enorme Enorme Não conseguiram vencer Isso demonstra A dificuldade Que é o campeonato Pernambucano Não é assim Você não é liderado Não tem ninguém Não tem equipes De muita qualidade Jogadores de muita qualidade E não é só na capital É no interior também Então é uma É a qualidade É a qualidade que você tem Nós tivemos uma Copa do Brasil Que nós Fomos eliminados Nos pênaltis Com uma equipe De série A De brasileiro Então nós Estamos jogando Com equipes de qualidade Nós vemos Num clássico Com uma equipe De série A De brasileiro Nós estamos Fora de casa Jogando Então é uma equipe De qualidade Pegamos hoje Uma equipe Do River Está na série D Mas recheada De jogadores Experientes Equipe compacta Equipe muito bem Trabalhada Então nós estamos Nos preparando Vamos ter outro jogo Difícil pela frente Então agora A gente também Tem que olhar Para o outro lado Temos várias equipes De qualidade Que nós temos Jogando contra Mas a nossa equipe Aqui tem suas qualidades É uma equipe Que ninguém treina Mais que a nossa Que nós Para treinar igual Eu sempre falo isso Mas um treinamento Baseado Correto Dentro daquilo Que se pode fazer E um grupo Muito dedicado Um grupo que sabe Que tem limitações Eu sei que tem as minhas Todos nós sabemos Mas todos nós Temos um dado a mão Para o outro Se ajudado Para buscar essa melhora Então dessa maneira Nós estamos seguindo Com a benção de Deus E nós todos aqui Muito unidos Querendo muito Aqui não tem Nós não temos problema Nós temos um ótimo Ambiente de trabalho E isso foi desde o início Com todas as adversidades Que o Santa Cruz Às vezes passa Com todo esse problema Que aconteceu mundialmente Aí do Vivos E nós sempre Na união Na conversa Num bom ambiente A gente vai caminhando E assim Nós vamos continuar E assim nós vamos Para esse jogo Agora contra o Confiança João Vita Da Rádio Jornal O que o senhor achou Do meu campo Com André Tinga e Paulinho São características Diferentes Do que Nós temos um André Um jogador De uma marcação Muito consistente Que era lá De origem Era um meia A origem dele Era meia Depois veio jogar Na base Como zagueiro Uma posição Que ele não gostava De jogar E hoje a gente Colocou ele Como volante E aonde ele tem Se adaptado Aonde ele tem Confidenciado Para nós Que gosta de jogar Se sente bem Então um jogador Com características De uma boa marcação Aí nós temos o Paulinho Um jogador Com muita criatividade Característica já diferente Um jogador Um jogador que sai Que sai para o jogo Que volta para marcar Mas que o forte dele É o passe É a chegada na frente É um jogador Que já foi meia E tanto Quanto por ser meia Ele chega na frente Hoje fez o gol No jogo passado Já deu chute a gols Ele tem essa característica Didi é um jogador Que já jogou no Havaí Como meia Já jogou no Vila Como meia E eu tenho usado ele Que já jogou comigo Pela beirada Trabalhando por dentro Um jogador de contenção Mas de um bom passe Claro que ele teve dificuldades Porque ele estava Ele sim Estava há quase cinco meses Sem jogar Ele vinha de uma lesão Foi contratado Aí teve o coronavírus Então você fica aí 150 dias sem jogar E aí você entra Para jogar um jogo inteiro Praticamente todo Ele saiu lá no final E ainda Num campo pesado desse Então Tem que parabenizar ele É uma outra característica Mas A característica De cada um Se completa Um ajuda o outro Um tenta ajudar Uma deficiência de um Todo mundo tenta se ajudar Para que o objetivo comum Seja alcançado Qual é? A vitória Então eu estou feliz Por isso Pela vitória E claro A gente sabe muito bem Que Das características E a gente procura Passar para eles É a confiança Para que As coisas vão dar certo E essa confiança Que todos eles têm Tem produzido Os bons resultados Que o Santa Cruz Tem conquistado E parabenizar Mais uma vez A todos Vocês Todos na imprensa Ao Lucas Que hoje Foi treinador Conversando comigo Lá de cima O Salles Parabenizar o Gamarra Todos Comissão técnica Treinador de goleiro Hoje Que não era o Renato Que não pôde vir Que ficou lá Pela suspensão Então todos nós Parabenizar Todos E vocês também Que fazem parte Da nossa imprensa Porque O Santa Cruz Com todas essas Algumas dificuldades Ou com alguém Acha crítica Nós temos que ver Que a crítica Para nós Ela é bem vinda Serve para nós Crescermos Evoluirmos Hoje No país A gente fala Isso com orgulho Não com Querendo Parecer Mais com alguém Não é isso Mas hoje No país O melhor estadual De todo o país Pertence ao Santa Cruz Isso é importante Isso tem que ser Matéria Para a imprensa Para os outros Meios de imprensa Divulgar Porque se fosse Um outro clube De Série A Estariam falando Mas talvez Porque é um clube De Série C Não dá um tanto valor Mas o Santa Cruz Tem muito valor E também Estamos aí Conseguimos uma classificação Que parecia Alguns jogos atrás Ah, o Santa Cruz Está fora Foi buscar o resultado Com um homem a menos Quanto o Botafogo Que nos deu a possibilidade De vir aqui hoje E ganhar Então a gente tem que lembrar Lá do passado Que a gente jogou Com um jogador a menos Desde os 20 minutos Quanto o Botafogo Da Paraíba Se empate ou perde Hoje estaria jogando Aqui para nada Estava desclassificado Fomos, buscamos o resultado Ganhamos o jogo E hoje viemos aqui Buscamos o resultado Vencemos o jogo E classificamos Então a gente tem que estar contente Grato a Deus Grato a todos Nós A todos Parabéns a todos E manter a tranquilidade A humildade A serenidade Para que a gente possa Continuar melhorando E tendo como meta As vitórias A classificação Como o Santa Cruz Vem alcançando Léo Silva Rádio Tropical A escolha A escolha para o Marco Félix Foi com a mesma intenção Que o senhor teve Ao escolher Augusto Potiguar No último clássico Explorar a velocidade Do atleta Neutralizando O setor direito Do River A gente tentou A gente tentou isso A gente tentou isso Mas eu quis Na realidade o Marco Eu queria tentar mais Eu botei ele para jogar mais Uma função próxima do Pipico Como foi com o Vitor Então era para ficar ali Um pouco mais próximo Para não deixar o Pipico Sozinho E com o Tinga Trabalhando por dentro E abrir mais um corredor Para o Totti jogar Temos o cruzamento Já que do outro lado Nós tínhamos O Patrick fechando Que é um Muito bom cabeceador Então essa era uma das intenções nossas Mas algumas coisas Como eu disse Foram boas Outras às vezes Não dão certo Como a gente planeja E depois a gente Teve que trocar Porque aí que vem Às vezes Os erros Que a gente não pode cometer Ele tomou um cartão Desnecessário Tomou um cartão Onde não podia Ter tomado o cartão Na sequência Por pouco Ele não faz uma falta E é expulso Então às vezes Você tem que mudar Tem que tirar um jogador Na necessidade Por causa de um cartão E também Porque já vinha sentindo Uma leve dor Foi o que me passaram Então a gente optou Em trocar Mas esse era O nosso pensamento Inicial do jogo Na saída dele Colocamos o Patrick Para dentro Para estar próximo Do Pipico Para não deixar ele sozinho E jogamos com o Jeremias Pelo lado Flutuando E as outras alterações Aconteceram No decorrer Do Paulinho Ter sentido Aí tiramos Colocamos o bilhê Assim que foi com o Tinga Também O desgaste Então nós Fizemos a estreia Do Douglas E também Conseguimos fazer A estreia Também Do Alegre Mas como eu disse Todos estão de parabéns Pela Essa conquista Tão importante Poderíamos estar Indo embora hoje Como eu disse Já sem classificação Viemos aqui Disputar uma classificação Vencemos Então a gente Tem que estar muito alegre E comemorar esse momento E a partir de amanhã Quando a gente acordar Permitindo Deus Aí a gente começar A pensar Uma confiança Obrigado Professor Boa noite